E aí rapaziada, tudo beleza, tudo certo? Começando mais um videozinho aqui, galera, vamos discutir um pouquinho aí sobre Borderlands 3 e algumas consequências das escolhas feitas pela 2K, problemas que tem acontecido. Eu não vou entrar no mérito em falar sobre Borderlands 3 a fundo porque eu não joguei o game, aconteceu algumas coisas que fez com que eu não comprasse ele no seu lançamento, por causa de um fato que eu vou falar aqui pra vocês, então eu não vou entrar no mérito em falar, tipo, criticar a fundo, eu simplesmente vou falar sobre o que eu tenho visto na internet, nas notícias, o que eu tenho publicado de notícia, o que eu tenho lido nos comentários e assim por diante. Comentários feitos na Steam, tá? Muito importante, não são feitos na Epic Games, mas nós vamos tratar tudo isso. Borderlands 3, antes do seu lançamento, ele já vinha apresentando diversos probleminhas aí. Um dos problemas que eu achei gravíssimo, que eu acabei não trazendo aqui, a 2K deu strike mais de 100 vídeos em um canal do YouTube dedicado a Borderlands. O cara tem um canal do YouTube dedicado a Borderlands, ele tromou não sei quantos strikes, simplesmente porque a 2K se revoltou pelo fato de ele estar fazendo vídeos falando sobre suposições do que poderia ter o Borderlands 3. E aí eles não gostaram de simplesmente sair dando strike em tudo. Outro problema, antes do lançamento do jogo, que eu também gostaria de ter tratado, é que o dono, o responsável pela desenvolvedora de Borderlands 3, mandou outros fãs pra aquele lugar. E o outro problema, que esse problema tem se agravado hoje, a Borderlands 3 resolveu fechar exclusividade com a plataforma da Epic Games, a plataforma do Fortnite, em vez de ir para Steam e para Epic Games. Não, fecheu exclusividade na Epic Games. A Epic Games foi lá, pagou uma grana pra eles, falou, eu quero que vocês lancem na minha plataforma. Pagou uma grana pra eles e eles decidiram lançar lá e ignoraram todos os problemas que a plataforma Epic Games tem, o quanto a Steam é forte perante a Epic Games. Foram, pensaram na questão financeira, isso daí muita empresa faria isso, mas já tivemos empresas desenvolvedoras indies que não pensaram no financeiro. Quando a Epic Games procurou eles, eles simplesmente negaram e falaram, não, nós vamos lançar em ambas as plataformas caso vocês tenham interesse. Se vocês não tiverem interesse, nós vamos lançar só na Steam. A Epic Games tá querendo entrar com uma plataforma, tá querendo fazer com que a sua plataforma se torne igual a Steam. Mas tem vários problemas aí que a gente pode até tratar em um vídeo comparando as duas. Mas eu vou falar algumas coisas aqui conforme eu vou falar os problemas que tem acontecido. Finalmente, Borderlands 3 lançou. E a galera tem apontado diversos problemas. Um dos problemas é quedas de FPS tanto nos consoles como nos PCs. Ou seja, má otimização do game, tá? Mas isso dá pra arrumar aí com uma atualização. Problemas com o DirectX 12. A galera tá relatando que no PC não é possível jogar com o DirectX 12 devido a quantidade de problemas e bugs que tem acontecido. Só tem rodado com o DirectX 11 e muitas quedas de FPS e tornando o jogo injogável, vamos dizer assim. Outro problema que relataram foi perda de até 6 horas de jogo salvo no 4K, no PC. Só está rodando na 2080 Ti a 60 FPS. A 2080 e as outras placas de vídeo não conseguem rodar a 60 FPS. A gente entra no mesmo problema de otimização do game. O game tá mal otimizado. Fora alguns bugs aí, relatados de bugs assim de design no jogo, meio estranho, que tem acontecido. Então, tudo mostra que o jogo foi lançado às pressas. Só que aí vem um problema muito maior, que é onde eu queria entrar no assunto. O jogo foi lançado só na Epic Games. Isso fez com que eu não comprasse o jogo no lançamento. Eu gosto de Borderlands. Borderlands 1 foi um jogo sensacional. Borderlands 2 foi um jogo sensacional. Ambos os games não tiveram esses problemas, tá? É um jogo espetacular, muito bom. Eu só tenho elogios para Borderlands. O que que eu fiz eu não comprar o game? O fato de eles terem decidido só vender na Epic Games. Por que eu sou contra isso? Porque a Epic Games tá com a seguinte política. Eles vão lá na desenvolvedora, oferecem uma grana para a desenvolvedora, para a desenvolvedora lançar na sua plataforma com exclusividade. E não lançar na Steam. Até aí eu não vejo isso um problema. Isso daí qualquer empresa pode fazer. Porém, a plataforma da Epic Games não é uma plataforma pronta para nós, consumidores finais. Eu vou falar coisas cruciais no meu ponto de vista na hora de comprar um jogo na Steam. Eu vejo como está a avaliação do jogo. Eu vejo como estão os comentários do jogo. E eu também dou uma olhada nos fóruns que tem na Steam a respeito do jogo. Para ver quais os problemas que o pessoal tem relatado. Quais as soluções que tem sido apontado. Se a desenvolvedora tem respondido os fóruns para corrigir esse problema e assim por diante. A Epic Games não tem esses três requisitos aí para eu poder escolher um jogo. Então, por exemplo, o porquê eu sei que Borderlands 3 está com esses problemas? Porque eu fiz um trabalho de repórter. Como eu escrevo matéria para o griloatômico.com.br, link na descrição. Eu fui atrás de informação para saber o que está acontecendo. Então eu fui pesquisando, fui conversando com pessoas que estão jogando e assim por diante. Até com pessoas de fora, lendo notícias de fora. Até que eu cheguei no ato gravíssimo. A galera não tem aonde reportar os problemas de Borderlands 3. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram um tópico lá no Borderlands 2, na Steam. Um tópico de Borderlands 3. Só para relatar os problemas que a galera tem encontrado. E se alguém já apresentou soluções. Olha o ponto que chegou aí. O fato da plataforma Epic Games não estar pronta. Nada contra a Epic Games querer oferecer uma grana para a galera lançar na Epic Games em vez de lançar na Steam. Nada contra. Mas deixa a plataforma preparada para que a concorrência seja uma concorrência legal, saudável. Não isso. A galera, eles vão lá, oferecem uma grana. A desenvolvedora obviamente aceita. Vai lá e lança na Epic Games. E tem uma pancada de desvantagens. Que acaba prejudicando muito, 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 muito nossos consumidores finais. E aí vem um outro problema gravíssimo aí, por parte não da Epic Games, mas por parte da 2K, desenvolvedora da Borderlands. Repórteres tem relatado que eles têm manipulado os reviews do jogo. Parece que antes do seu lançamento, como de costume eu também recebo alguns jogos, em vez de eles mandarem uma key do jogo para a galera jogar como se fosse o consumidor final, como a galera está jogando, como as outras desenvolvedoras fazem. Eles simplesmente criaram uma conta na Epic Games para cada jornal, jornalista, e mandaram essa conta. E aí os jornalistas que relataram problemas com antecedência não receberam a key, enquanto os outros jornalistas que não relataram problemas receberam a key. Estranho, bem estranho. E dois problemas que jornalistas revisores internacionais apontaram não foram solucionados antes do seu lançamento. Um dos problemas foi perda de 6 horas de jogo salvo. Teve um relator, um revisor, que relatou esse problema e mesmo assim eles lançaram o jogo com esse problema. Outro revisor relatou o problema com o DirectX 12 e mesmo assim eles lançaram com esse problema no DirectX 12. E aí essas pessoas que relataram esses problemas não receberam a key final para fazer um teste a fundo do game e poder dar o seu review final. Foram receber um dia antes do seu lançamento, se eu não me engano. Para não falar que não receberam. A 2K alegou não estar enviando por questão de segurança. A equipe da Eurogames e para uma outra equipe, eles relataram não estar enviando por questão de segurança. Um exemplo. E para a equipe da IGN, não estou falando o que aconteceu com essas empresas. Eu só estou dando exemplo, estou usando o nome para ficar mais fácil os exemplos. Não aconteceu com essas empresas. Foi com jornalistas revisores. Mas eu vou usar o nome de empresas para ficar mais fácil de entender. Mas não significa o que aconteceu. E para a IGN, que o seu revisor não relatou o problema, eles mandaram a key. E não relataram nenhum problema de segurança. Bem estranho isso. Bem estranho. Uma coisa bem discutível. Aí. Eu não vou entrar a fundo sobre todos esses problemas que tem apresentado Borderlands 3. Porque eu decidi, como um protesto meu pessoal, de não adquirir o game até ele ser lançado na Steam, se ele for lançado. Se ele não for lançado na Steam, eu só vou pensar em pegar o game se um dia tiver uma promoção lá na Epic Games. Porque é um jogo que eu gosto e eu gostaria de jogar. Enquanto isso, eu não vou pegar o game. Obviamente, a equipe de Borderlands deve estar vendo todos esses problemas que o game tem enfrentado. E ele vai soltar uma atualização para correção. Acredito que em breve eles corrijam. Mas olha a dificuldade que os consumidores têm enfrentado devido a escolha de ir para a Epic Games. Assim, o que me preocupa não é os bugs. Esses bugs, obviamente, vão ser corrigidos em uma atualização rápida. Porém, me preocupa de cada vez mais empresas estão lançando games sem testar a fundo ou sem estar completo. Isso é preocupante. Então, é muito preocupante adquirir um jogo assim nas cegas. Então, tome muito cuidado. Procurem pesquisar aí, ver streamers, ver notícias. Essas horas é muito importante vocês irem atrás. Porque a Epic Games não te dá essas ferramentas para você tomar a sua decisão final. É triste, mas é isso que está acontecendo. Galera, deixa a opinião de vocês aí nos comentários sobre tudo isso que está acontecendo. Novamente, não estou criticando o jogo em si. Eu estou trabalhando em cima dos fatos apresentados. Não acredito que o jogo seja ruim. O jogo, pelo que eu vi, aparentemente é muito bom. Acredito que não iria fugir da excelência que foi Borderlands 1 e Borderlands 2. Mas, infelizmente, decisões tomadas de forma precipitada ou de forma gananciosa levou o jogo a ter uma leve queda aí em relação à positividade que os outros tinham. Mas, enfim, deixe nos comentários a opinião de vocês. Valeu, um forte abraço. Fui. Legenda por Sônia Ruberti